Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo para vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo para vocês a quarta corrida desta lista de jogos Da Yaguchi Crew Race, Hashtag 1 Temos aqui o Snake, fala aí Snake Está motivado, está tomando NC Luquinha Fala aí galera, beleza? Guto Fala aí galera Felipe Gugu Henrique Junior Hellmans Fala aí mina do Junior Hellmans E aí? E aí Papoca O Jorge E aí beleza? O Maloco E aí? Vinícius E aí? Que heróizinho E aí? E por último e não menos importante o Skyline, fala aí mano E aí galera? Negueza mano, então vamos lá, corrida aqui procurando O que que é o nome do bagulho aqui? Como que é o nome da corrida? Papocando o banhado Nossa senhora, Papocando o banhado O que que é isso? É para meter bala no gordo, né? Minha voz está boa ou está ruim? Está ótima Ô Jorge Eita nega 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 O Jorge O Jorge, manda aquela situação me chamar lá, velho Ô, tá Tá mó bugado aí Me chamar Nossa, que porra é essa aqui, velho? Tem que subir aonde aqui? Cadê o checkpoint? Eita nega Cadê a merda do checkpoint? Olha o Dato imitando a moto Imitando a moto? Eu sei que eu sou de Pikachu, velho É um negócio Ah, eu te imitei, falou Ainda bem que eu te imitei, cara Você é imitável, tá vendo? Como você é lindo Tem alguém roubando ali Nossa, que merda, velho Ah, não Os caras roubam mesmo, mano Ô, um desses aí Quem é o Breguete? Que eu conheço o Breguete como Breguete E o bagulho é louco Hã? Sou eu É um diabo louco, porra, né? Ah, velho Ó no cu, velho Porra Ah, mano Isso aqui vai dar pra roubar lá embaixo, né? Tem nego querendo roubar lá, né? Então eu também vou roubar Vou ficar aqui empanguando, não Daqui a pouco a corrida acaba Aí eu tomo o NC Por vacilo, besta Ah, mano Porra Caralho, hein, mano O bagulho não freia, mano A moto desceu aqui despinguelada Virada no 70 aqui Ih Freia, demônio Coloquei freio de... Caralho Eu coloquei freio de corrida, velho Freia A moto não quer frear, não, mano Ah, pra pra joar, mano Ah, freia Freia Antes, devagar E vivo do que morrer toda hora Se achando Ah, vai tomando o cu Olha o barulho, Renny, mano Olha o barulho Olha o barulho Conversa paralela Muta aí, pelo amor de Deus Segundo, porra Quem é que tá em segundo? Papoca, né? Ah, a corrida é tua Você que mandou o cara criar Como que você não vai tá em segundo? Que é uma moeda, mano Show, show, dá-do Quem é essa corrida, mano? Essa corrida quem criou Foi o Lupinha Mas a pedida do Papoca Filho da puta Tô só em último, só Eu vou tomar o NC lindo Eu tô feliz, então Vou tomar o NC lindo Aêêêê Velho, a televisão Olha o headset Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Olha a novela Porra, não dá pra colocar Não, mas quem for aí, velho Não sei quem é Tem nega aí que tá escutando A novela do Da Globo Do SBT Eu da Globo já tava longe O que aconteceu? Já tomei o NC? Vou ter certeza que eu vou Nossa senhora, mano Nem vi a vontade Tomei o NC, galera Mas a corrida é muito louca Vale muito a pena jogar Então lembrando que o link De todas as corridas Vai estar numa lista de jogos Aí embaixo Se você quiser jogar Chame seus amigos Entre para o carro Reúna a família E pé na tábua Está no ar A lista de jogos do Tio Dato Caralho Então é isso, Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E eu fui!